A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós dando continuidade a esse estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Essa obra que tem desafiado todos nós ao estudo, ao conhecimento e também à reflexão acerca das nossas questões, acerca da valorização da nossa vida, principalmente em tempos em que a autoestima de muitos de nós está baixa, em que a esperança de muitos de nós, de muitas criaturas, começa a arrefecer. Então, nós necessitamos restaurar em nossa mente, em nosso sentimento, essa ideia da paternidade divina e quanto trabalho deu à nossa existência. Para chegarmos até aqui, caminhamos bastante e essa obra vai nos ajudando um tanto nessa compreensão. E hoje, vamos começar o segundo capítulo. O segundo capítulo que vai falando de corpo espiritual. E ele começa a falar sobre o retrato do corpo mental. E aí vamos pensar o que é esse corpo espiritual. O corpo espiritual é o nome dado ao perispírito, que, na verdade, é a capinha, vamos dizer assim, a primeira capinha, do espírito, não é? Kardec até fala, no livro dos espíritos, ele fala, temos a semente, a semente, o núcleo, não é? Temos o perisperma e a casca. Então, esse perisperma, que é a polpa da fruta, não é? Seria o chamado perispírito. E a casca é o corpo físico. Eu já falei, desculpe a repetição, mas eu acho muito boa essa imagem, porque, na verdade, a gente, em muitas situações, se dá uma importância muito grande à casca. Quanto à casca, é claro que alguns companheiros estão pensando, nessa nossa educação de reaproveitamento, de não desperdício, a gente sabe que com casca faz muita coisa. Mas não é a casca que vai caracterizar o grande sabor. O grande sabor está lá na polpa, não é? Que, na verdade, essa polpa vai reproduzir o quê? A qualidade da semente. Uma boa semente vai dar uma polpa saborosa, não é? A semente defeituosa, a semente vai dar a complicação, que vai ser aquela polpa deteriorada. Então, na verdade, a polpa é esse grande meio de acesso. E o perispírito é esse grande meio de acesso. Corpo, cascas, a gente já teve várias. E o perispírito, ele vai só o quê? Armazenando, refletindo qualidades acumuladas ao longo do tempo. Então, ele vai trazer para nós esse retrato do corpo mental. E ele diz assim. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico. Porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, a gente, às vezes, até fala isso, né? E olha só, o perispírito é igualzinho ao corpo físico. Na verdade, seria uma inversão, né? E a gente observa isso em alguns casos de mutilações, em algumas situações que eu já até dividi com os companheiros da tia, hoje desencarnada, e com certeza já está recuperada, tá, meus amigos? Ela passou por uma mutilação, para a amputação de uma das pernas. E ela, certa vez, conta assim. Engraçado, eu sonhei com a minha mãe. E eu ia para abraçá-la. E no que eu ia, né? Eu lembrava que eu estava sem a perna. Mas quando eu olhava, eu via a perna. E aí, observa só, com pouquíssimo conhecimento de doutrina, porque ela não era, assim, ligada a essa parte do estudo da doutrina. Embora tinha lá a sua preferência católica e tudo, embora orasse, embora até fez uso da mediunidade, porque, graças a Deus, a outra perna não foi amputada, é graças ao trabalho dos passes, é o trabalho do curativo que era feito. E tudo isso, o receituário fez com que ela desencarnasse sem perder outra perna, que seria, assim, um motivo de muita dor para uma pessoa muito ativa, né? Então, ela mereceu ter essa concessão da misericórdia divina. E nesse momento... Então, ela falou assim, Ah, eu lembrei que no perispírito, né? A gente tem a perna. E aí, ela foi até a vovó. Então, se o corpo, se o perispírito fosse o retrato do corpo físico, naquele momento, ela não teria apresentação da perna, estaria mutilada. E ela não estava. Então, a gente, às vezes, fala isso e fala até de... Não é por mal, não, gente. É porque a gente não pensa muito. Mas, como aqui é um livro de estudo, ele vem trazer de uma forma mais precisa esta questão. E aí, quando fala em corpo mental, tem uma nota do próprio André Luiz, aqui no Pé de Página, em que ele fala, O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente. E que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação. Além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isso por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. E vamos lembrar que lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Médiuns, os Espíritos falam assim, se não me engano, é Lacordaire. Ele fala assim, estudem o perispírito, que nós estamos estudando o Espírito. E Espíritos superiores, esses Espíritos que trouxeram a codificação. Eles estão estudando o perispírito para quê? Para que a gente comece a entender e para que a gente comece a entender, vai ter que haver um vocabulário, uma terminologia. Então, eu creio, meus amigos, e aí é opinião pessoal, tá? Não é opinião doutrinária, não. É opinião pessoal. Que muitos Espíritos até já sabem essa definição de Espírito e tudo isso. Mas faltam termos de comparação. Falta uma terminologia, palavras específicas para isso. Por quê? A palavra, ela existe para denominar aquilo que conhecemos, aquilo que usamos. Desde o momento que a gente não tem essa usança, vamos dizer assim, a palavra, ela não existe ainda no nosso vocabulário humano, no nosso vocabulário terreno. Mas então ele vai dizendo que na verdade, né, esse corpo espiritual, ele retrata esse corpo mental. Por quê? Tem o perispírito e tem, alguns pesquisadores falam, uma camadinha sutilíssima do Espírito. E aí é esse corpo mental que por enquanto a gente ainda não pode saber. Mas a gente já pode saber que somos Espíritos. E que temos corpos. Temos corpos. Né? E ele continua a nos falar assim. Do ponto de vista da constituição e simção em que se caracteriza na esfera imediata o trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência com a sua estrutura eletromagnética algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. E eu coloquei para os amigos, para essa família querida da Rádio de Janeiro, ainda há pouco, que a tia que estava, que desencarnou com a perninha mutilada, ela já tem, ela já está com a perna perfeita. E como é que a gente sabia disso? Bem, através, não só eu, mas o Heber, meu marido e outras pessoas da família, né, minhas irmãs e tudo, já sonharam. E a viram com o quê? Em pézinha com as duas pernas. Não tinha amuleto, não tinha andador, não tinha nada. Então é sinal o quê? Que na espiritualidade, ela já recuperou. E tem até um detalhe, gente, muito interessante, que ela sempre foi muito cuidadosa com o corpo, com a aparência, sempre muito cuidadosa mesmo, né? E aí, eu sempre falo assim, eu comecei a ver que a minha tia tinha cabelo branco, na verdade, naquele momento em que ela, em que eu ia pintar o cabelo dela, e nessa altura, já com 93, 93 para 94 anos, que ela começou a me pedir para pintar, porque até ali ela fazia tudo sozinha, mas para pintar era um tempo maior para ficar tudo isso, né, em pé. E assim, e sempre, né, gente, é o chamado pozinho de arroz, né, a sobrancelha arrumadinha, sempre muito, muito arrumadinha ela, sempre muito arrumadinha, aquela velhinha, fofinha, né, arrumadinha. E aí, ela desencarnou, né, e no sonho, a gente ia ver arrumadinha, sabe, assim com o vestido, o casaquinho combinando com o vestido, sabe, a sobrancelha direitinho, o cabelo também é arrumadinho. Então, olha o que que é, essa, essa forma, como ele fala, né, essa forma do trabalho após a desencarnação e de reconhecimento. É claro que a vida continua. Esses nossos amores, a gente tem que, tem que sempre pensar e repensar nesse conceito do nosso coração. Os nossos amores continuam vivos, continuam trabalhando, continuam na sua esfera de evolução, de aprimoramento, continuam, meus amigos. E aí, continuam como? Do jeito que era. Eu trouxe o exemplo familiar pra gente ver, não é? Porque, de repente, se a Tirene aparecesse, é toda desganhada, daquele jeito, poderia até ser uma situação de necessidade, de sofrimento, tudo isso. Mas seria um pouco difícil. Mas o fato da gente vê-la do jeito que ela sempre gostou, é sinal o quê? Que ela está consciente, que ela está se cuidando, ou sendo cuidada, não é? E que ela está bem. Então, esse perispírito é essa forma que nos permite ver, perceber, essa continuidade da vida também. E aí, embora ele fale aos fenômenos genéticos e nutritivos, isso há uma transformação. E a gente tem que estar bem atento a isso, sabe? A questão da sexualidade, a questão da nutrição, na vida espiritual, tem transformações. para a gente não... E isso a gente vai ter que meditar um pouco ao longo desse nosso tempo, do nosso estudo e da nossa vida. Bem, amigos, estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, por essas ondas fraternas, um estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, trazida através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E hoje iniciamos o segundo capítulo que fala do corpo espiritual. E então, continua André Luiz a nos falar assim, todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Então, eu sei que tem gente pensando assim, ah, mas nem todo mundo que desencarna aparece assim bonitinho, aparece assim organizadinho. Por quê? Isso tem a ver com a forma como a criatura viveu aqui na Terra. A conduta espiritual, porque na verdade a nossa conduta ela não é corporal, somos nós espíritos decidindo as nossas ações. Então, com essa base das nossas decisões, das nossas condutas, das nossas escolhas enquanto encarnado, é que vai ser a nossa situação depois, quando desencarnamos. E é isso que nós necessitamos estar profundamente atentos. Profundamente atentos. Sabe? O tipo de conduta que eu devo ter que eu tenho que ter. E sabendo que vai continuar e que as minhas condutas terão consequências. Se eu sou aquela criatura intransigente que não gosta de conviver com ninguém e que as coisas tem que ser do meu jeito, vamos pensar que eu vou desencarnar das duas umas. Ou eu vou para aquele meio em que eu vou ter muita contrariedade, isso vai me desestruturar muito, ou então eu vou para um meio em que todo mundo é igualzinho a mim. Olha só. Entre berrento e intransigente que não gosta de convivência e aí eu vou começar a valorizar ter aquela pessoa que me ouvia, aquela pessoa que estava ali comigo e que eu não consegui entendê-la do jeito que era. E vou começar a valorizar essa lei de amor, essa lei da valorização. Eu agora estou lembrando muito de companheiros queridos, mas desculpe citar dois, duas pessoas que acompanham esse trabalho, vou citar até três, que acompanham aqui o trabalho da Rádio Janeiro. A gente tem a nossa Isis, a nossa querida Isis, temos a nossa Nelma e temos a nossa Eulina, que são companheiros que estão diariamente ouvindo o programa da rádio. E é muito bonito, gente, as vibrações de carinho, de apreço, de retorno, não é assim, de vaidade, de elogio, não, mas assim, de amizade, vibração de amizade. Com certeza, a gente tem consciência que não faz nada melhor do que ninguém, que existem excelentes estudiosos, criaturas com muito mais competência acadêmica, acadêmica e doutrinária para falar dos temas. Mas essa vibração de carinho, que é o, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? A gente se sente feliz por saber que o respeito que a gente tem aos ouvintes, a gente está recebendo também sobre a forma de vibração, sobre a forma de união, sobre a fórmula de estímulo para a execução da tarefa. Então, essa convivência é muito boa, é muito saudável. Eu sei que tem muitos outros companheiros que acompanham a nossa rádio, né? E que nos dão, assim, a honra de ouvir esse estudo modesto que a gente está fazendo. Então, essa, vamos dizer assim, esse posicionamento que se tem durante a vida física, quando chegar na vida espiritual, a gente sabe que as coisas continuam assim. Eu fico pensando em Geraldo de Aquino, nessa preocupação com a radiofonia, ele, o Gerson, o nosso Joel, o nosso Altivo, também, que passou pela rádio, nessa preocupação com a radiofonia de plantar a doutrina para o outro. Imagina, gente, gente preocupada com a evolução do outro, gente preocupada em preencher o tempo do outro de uma forma útil, gente preocupada com Jesus e com a doutrina espírita. A gente imagina na espiritualidade como é que esses companheiros estão continuando. Ah, estão sentadinhos lá no cantinho? Com certeza não estão. Continuam no trabalho, no estímulo, na perseverança, porque a vida deles foi assim enquanto estava encarnada. Então, a vida continua e a gente nem sabe. Eu estou até pensando nessa rádio digital, nessa rádio de agência digital, a gente nem sabe dos projetos futuros para todos nós na divulgação da doutrina espírita chegando a cada cantinho, a cada coração. Então, ele, continua, André Luiz, falando. Claro está, portanto, que ele, quer dizer, esse corpo mental, esse corpo espiritual é o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue e manifestação incessante. Além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica em cuja tecidura as células no ultrafaço e vibratório a face do sistema de permuta visceralmente renovado se distribui mais ou menos a feição de partículas coloides com a respectiva carga elétrica comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, a gente vai voltar um pouquinho nesse parágrafo porque tem muita coisa para a gente aprender. Então, vamos lá. ele começa a falar que o perispírito é um santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestações incessantes além do sepulcro. Então, vamos pensar. Se o perispírito armazena, ele é a polpa, essa polpa tem qualidade e para ter a qualidade, manter a qualidade de qualquer coisa e vamos pensar no fruto, tem condições. Se eu deixar o fruto no sol o tempo todo, ele não vai ficar bem. Se eu coloco o fruto cru numa geladeira, também não vai ficar bom. Ele tem condições e condições de equilíbrio e é muito interessante que cada fruto ele vai ter assim a sua especificidade para ser saboroso. Vamos pensar um pouquinho no autoconhecimento. Como é que eu me trato? eu sei o que eu preciso realmente ou eu fico imitando aquilo que aparece na mídia ou que aparece em alguém que eu acho que é o, vamos dizer assim, o meu modelo? Como é que eu faço? Então, o reconhecimento das próprias necessidades e a busca e a busca da satisfação específica é específica dela? Isso é muito interessante porque é um santuário e o santuário tem que ser respeitado e a gente muitas vezes, meus amigos, a gente não se respeita. E como é que eu vou me expressar, eu espírito, através de um ambiente, de um espaço, vamos colocar o perispírito, esse corpo espiritual como o primeiro ponto em que vai retratar o meu campo mental de qualquer maneira. Então, eu, espírito, preciso tomar resoluções constantâneas com a lei de Deus para que esse santuário através do qual eu me expresso possa ser preservado, alindado, aformoseado. E essa é uma formação sutil, né? E ele está falando que é urdida com recursos dinâmicos por quê? Porque é passível de modificação. Sentimento, pensamento, decisões modificam essa estrutura perispiritual. A gente tem até no desenho animado muitas vezes a criatura com raiva soltando chispas, né? E fica vermelho. Então, esse vermelho, aí, às vezes, o corpo não fica. Eu, então, que sou de pele negra, o corpo não fica vermelho. Mas o perispírito fica abrasado, né? Dependendo da qualidade do sentimento em que a gente coloca do pensamento também. Então, essas células, né? Noutra face vibratória se distribui mais ou menos a feição de partículas colóides. Então, o perispírito é assim. olhando parece uma coisa só. E o que é colóide? É quando você tem dois elementos diferentes que aparentemente parece uma mistura homogênea. E isso aí é aquilo, né? Mas se você olhar são duas substâncias diferentes, são heterogêneas. Então, é essa a questão. Você olha o perispírito, você vai ter uma configuração única. É um corpo. mas, na verdade, ele é formado de elementos, né? Que se combinam e que se distribuem. É, e cada, cada elemento desse que compõe o superispírito tem uma carga elétrica específica, né? E que se comportam no espaço segundo a sua condição. E apresenta estados morfológicos, morfologia é forma, gente. Então, a forma dele vai ser de acordo com o campo mental a que se ajusta. A gente lembra, eu já falei uma vez, daquela fala do André Luiz, daquela obra Libertação, daquela companheira que dado ao seu sentimento de culpa por ter praticado vários abortos, ela aparecia no formato de uma loba. E isso, essa forma foi dada por quê? porque o companheiro que estava lá se colocava como julgador e ela se submetia àquele julgamento. Então, a partir daí, a praticidade do perispírito fez com que ela tomasse aquela forma. Temos o caso de outra Libertação mesmo em que a companheira está repousando e quando ela sai do corpo ela se apresenta sob a forma de uma bruxa, de uma mulher muito bonita, a esposa daquele médico. Por quê? Porque o corpo estava maquiado, perfeito, mas o sentimento dela não era o mais nobre. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.